Olha, quem for pegar a estrada aí no feriado pode preparar o bolso em Prudente, etanol já tá mais caro, o aumento chega em alguns locais em 20 centavos. Além do etanol, Petrobras já determinou o aumento do diesel. Rubens Nakato tá em um posto aí ao vivo, tem as informações pra gente. Como é que estão os preços por aí, Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Preços salgados, viu? O pessoal tá reclamando bastante, porque você falou do etanol aí cerca de 20 centavos por litro. Realmente, tem posto de combustível aqui em Presidente Prudente que a gente achou o litro do etanol a 3 reais. Gasolina também subiu, tava ali na faixa de 3,40, 3,50, já tá 3,60 nessa casa aí dos 3 reais e 60 centavos. E o, perdão, dos 4 reais e 60 centavos, viu, Casa Grande? Perdão. O diesel, sim, esse que tava lá na casa dos 3,40, 3,50, subiu pra 3,60 e tem postos que a gente encontrou diesel a 3,70 centavos. Isso tem gerado muita reclamação, principalmente entre os consumidores, porque a gente conversou com muita gente aqui nos postos e eles disseram o seguinte, que toda vez que vão abastecer o carro, tomam um susto, né? Tem essa surpresa aí, né, negativa dos preços estarem cada vez mais altos. E isso vem sendo praticado aí desde 2017, quando o governo, né, passou a fazer as mudanças dos preços dos combustíveis quase que diariamente. Só pra se ter ideia, em março foram sete principais mudanças que mais impactaram pro bolso do consumidor, viu? Agora você imagina só os caminhoneiros, né? Eles estão mais preocupados ainda, porque além do combustível, além do diesel, né, eles reclamam do pedágio, também do frete, que não é reajustado, enfim, eles ficam no prejuízo. Agora, também por conta dessas alterações de preço quase que diárias, os donos de postos, né, também reclamaram, viu? Eles disseram, alguns que eu conversei aí, que eles não conseguem fazer um equilíbrio das contas porque não conseguem planejar o orçamento. Eles compram estoque, quando vão ver no dia seguinte, já alterou o preço e aí eles têm que se adaptar tudo ali pra conseguir colocar um preço razoável, pelo menos, pro consumidor, viu, Casa Grande? Agora, como você disse, né, feriadão chegando, quem for pegar a estrada vai ter que pagar mais caro mesmo? E ressaltando ainda, viu, os donos dos postos me disseram o seguinte, que a expectativa é que pelo menos o etanol baixasse por conta da safra da cana-de-açúcar, mas não foi o que aconteceu, Casa Grande. É uma notícia nada boa pra quem vai pegar a estrada. Obrigado, Vina Cato, pelas informações ao vivo de Prudente. Obrigado, Vina Cato, pelas informações ao vivo de Prudente.